Quanto é isso? Vou mostrar pra vocês como que é mais ou menos o preço das coisas E aqui tem muita coisa falsificada, tem muita coisa sem marca também Vou andar um pouquinho por aqui e mostrar pra vocês como que é Olha aqui a quantidade de tênis réplicas da Nike Eu tô procurando uma réplica que eu vou comprar, igual eu falei pra vocês no outro vídeo lá que eu gravei Eu comprei um tênis, uma réplica da Nike por R$60 e poucos reais Porque depois de ter perdido meus dois tênis lá de R$500, eu só tô comprando esses tênis assim E hoje eu tô querendo comprar aquele tênis Easy da Adidas Só que ele é um tênis extremamente caro, o original Pra eu esquecer em hotel ou perder igual eu perdi na moto Que saiu voando Olha só, eu prefiro pegar uns desses assim Que parece ser bem confortável esse tênis Dizem que pra andar ele é bem bom Olá Quanto é isso? Qual a parte? É R$43 R$42 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 R$2 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 O cara não quer falar o preço, ele quer que eu prove antes Vamos ver Ele vai jogar o preço lá em cima e eu vou jogar o preço lá embaixo O negócio é confortável hein? E é bom E aí pessoal, o que vocês acharam? Ué, é muito confortável esse tênis aqui hein? E tem outros modelos aqui né? Não tenho não R$42 R$42 R$41 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 Aí ó Ele jogou pra R$600 mil Que dá R$120 mais ou menos E depois ele desceu pra R$500 Que dá uns R$100 E... Mas assim não... Vamos ver outros né? Não vou comprar na primeira loja que eu cheguei Eu vou... Eu vou dar uma rodada aqui mais Mas assim o tênis bem confortável né? Aquele outro que eu comprei lá falsificado Ele... Ele não... Ele não descolou não Ele continua bom Tô usando ele todos os dias quase Olha esse tênis aqui ó Bem bonito Rapaz... Gostei hein? Só que não cabe mais na minha mala não Só dá pra ter dois tênis Já comprei aquele outro Hello man Que bonita esse Quanto? 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 Ok Não, não, não Quanto? Mais... 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 O cara vai pôr o preço aqui O pessoal aqui... O pessoal aqui... Eles não falam muito inglês Eu também não falo né? Mas... Então foda-se 450 450 Dá 80... Uns 90 reais isso aqui Esse tênis aqui Marrom É... Ok, vamos lá depois... Obrigado Obrigado Pessoal... Se eu não fosse nômade Não vivesse viajando Eu ia ter muitos tênis né? Eu gosto bastante de tênis É... Só que eu viajo só com a mochila né? Sim... Eu viajo só com a mochila Então fica complicado Rodar assim... Ele botou 450 ali Dá 90 reais 90 e pouco Isso aí dá... Se eu falasse que não ia pagar né? E insistisse um pouco Ele ia descer pra uns... Talvez uns 80 Por aí Aqui tem camiseta ó 70 a cada uns... Acho que 15 reais mais ou menos Né? Tem vários modelos diferentes Essas aqui com qualidade melhor ó É... 130 Vai dar aí uns... Quase uns 30 reais mais ou menos 25 reais mais ou menos Então... O cara vir aqui querer gastar mano Vai comprar muita coisa Então quem for viajar pra Ásia Na Tailândia tem essas feirinhas aqui Mas aqui no Vietnã é o mais barato que eu vi É... Vem com a mala vazia Se você não for fresco Fala... Ah só usa roupa original Se for comprar original Compra no Brasil então Ou vai pros Estados Unidos Você não se importa de usar essas roupas assim? Mano aqui é o lugar Ó... Aqui tem mais roupa E essa feira aqui ela não tem... Não tem fim não Tipo assim Você vai anda 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 Parece não acaba nunca A quantidade de coisa Aqui ó... Bermuda Ó... Gostei disso aqui hein 100k... 100k dá 20, 21 reais mais ou menos 22 De 20 a 22 reais a cada 100 mil Então... Bermuda bonita Assim... Aqui é o lugar pessoal Que muita coisa é réplica né A maioria das coisas E roupa sem marca Tipo... Fabricado e não tem marca de nenhuma... Marca de nada né Então... Nem vocês devem saber a maioria das coisas aqui é da... Vem da China E eu sempre comprei... Eu sempre comprei coisa assim original né Pagando caro Mas depois que eu tipo... É... Perdi esse... Esse meu outro tênis de 500 reais Teve um outro tênis da Vans aí de 500 Conto também que ficou no hotel E... Roupa minha cara que... Vai pra lavanderia Volta tudo encolhida Estragada Eu só tô comprando tênis e roupa barata Então... Eu não me importo de usar esse tipo de roupa não É roupa assim... Descartável Eu uso um mês, dois meses Enjoo Largo aí pra alguém no hotel e... Continuo Sigo... Compo de novo Então aqui é muita coisa Aqui na Ásia vocês conseguem... Fazer compra de roupa por um preço muito barato Vamos ver isso aqui Ai eu gostei Ficou bom hein Vai lá Gostei amor, ficou bonita Pega a carteira e dá 100 mil pra ela Pronto Primeira bermuda comprada Vamos continuar andando aqui Vê se eu acho O tênis Da Adidas Que eu tô procurando Que ele é bem confortável Olha só Aqui até relógio Quantidade Eu não entendo muito de relógio não Ah isso aqui é tudo Não sei se é réplica de alguma coisa Sei lá Então Tem de tudo aqui pessoal Vamos ver Mas o que mais tem é óculos e tênis Bastante roupa também né Os óculos aqui Vamos ver aqui ó Tênis Tênis Os mesmos modelos que tinha ali Tem aqui Igual Oi Olá O que você está vendo aqui? Isso Ah não Mas você nunca tinha Quanto é isso? 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 Sim, para mim Quanto é isso? 42 Eu vou fingir que eu vou ver o óculos Mas eu quero ver o que esse cara está comendo aqui Está saindo fumaça De tão gelado que está Olha só Vou procurar onde ele comprou isso aí Acho que é fruta congelada Vamos ver se tem por aí para a gente comprar para a gente 43 ou 2 Não, ela não me deu 42 ali no outro 43 44 Sim Um Um Não, esse Esse e esse Ok Vamos ver se vai ficar bom Esse daqui Vamos lá Small? Não, é small, sim É 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Ok 44 43 44 43 44 45 48 45 46 vou ver se eu levo esse ou não quanto? não, não, bom preço e desconto não? legal, eu vou arrumar olha pra ele que você quer não 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 não, 40 não então, qual que você quer? 1 do Isso aqui é uma réplica, ele queria o outro mais barato. Não? Dá nota de 500 aí pra ele, ele vai fechar. Tira a nota de 500 aí. Não, 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 dá nota de 500 aí pro maluco. Ele já tá lucrando com isso aqui. Eu não tenho isso. Dá uma notinha de 500 pra ele. Ah, eu vou usar ele já? Já. Eu já vou com o tênis. Ok. Vai sujar. Ficou bom, né? Ficou bom. É, eu vou usar ele já? É? Sim. Sim. Segura aí. Dá o seu chinelo. Vamos lá, pô. Já vai que o tênis não quer. Tá filmando aí, né, agora? Ah, tá filmando? Tem uma direita parada. Não é bagunça não. A gente é profissional aqui. Ah, yes. Olha lá, pessoal. Comprei. Deu 100... Acho que dá 100 a 110 reais esse tênis aqui. É réplica do... Aquele da Adidas, Easy. E... É um preço bom, vai. Se eu insistisse um pouco mais ali, o maluco ia baixar mais o preço. Certamente. É, mas... Tudo bem. Aquele outro lá da... Aquele outro tênis lá da Nike que eu comprei, eu paguei 66 reais. Foi muito barato. Só que esses daqui, eles são... O pessoal cobra mais caro, até nas réplicas aqui. Porque... Se você pôr do lado do original, é até difícil perceber. O cara tem que entender bem. Pra diferenciar, porque... Aqui, ó, você vê a qualidade da parada. Você não vê que é mal costurado, nem nada. A borracha é dura. E é muito confortável no pé pra andar. Ainda mais eu, que ando bastante pelas cidades aí. A bermuda aqui, ó. O que vocês acharam? Bonita, né? É 150. 150? É, o preço tá valendo. Bora sacar dinheiro ali, eu vou comprar. É, eu vou voltar mais tarde. Aí, pessoal. R$30,00 a bermuda aquela lá. Bermudinha bonita, né? Vou dar uma olhada aí. Eu tenho que sacar dinheiro, o dinheiro tá acabando. É, gastando demais ultimamente. Aqui tem as bolsas aí também, pochete. E vou procurar um caixa aqui pra sacar uma grana aí pra gastar. Já saquei dinheiro. Bora agora. Voltar lá pra feira. E... Procurar alguma coisa mais pra comprar. Vou ver se eu compro um óculos, um boné. Bermuda. Aqui é assim, pessoal. Você anda no meio dos carros. Entendeu? Não tem muita sinalização, não. Se você só passa aqui, já era. Vamos ver aqui. Bora lá. Vamos que vamos, ô povo. Pessoal, aqui com... Sei lá. Se você parar 500 conto aí pra gastar aqui, vocês fazem a festa. Vocês compram um tênis, umas roupas pra caramba, boné, óculos, até relógio, se quiser também. Uns 500, 600 reais aqui. Você enche uma mochila de roupa, né? Então, dá pra perder todas as roupas, igual eu perdi na viagem aí. Pra quem acompanha os vídeos, né? Se você não acompanha os vídeos, já se inscreve no canal e depois assiste o resto dos vídeos que tem aí no canal. Eu perdi todas as minhas roupas na viagem. Perdi tênis de 500 conto que eu comprei no Brasil. Ano passado não. Mais pro meio do ano lá na Tailândia. Larguei um outro tênis de 500 conto no hotel. Então agora foda-se. Vamos comprar só as coisas mais baratas. Só as coisas que a gente vê, achar legal, se vestir bem. Se for confortável no pé. Tá ótimo. Dá valorizada no shape também. Já tá valendo. Eu tô comprando. Então, vamos ver aqui o que que tem. Quer dizer que essa feirinha aqui é lotada. Tanto de turista quanto de pessoal daqui. Mais oriental, né? Deve ser a maioria daqui mesmo. Mas tem gente de outros países que vem pra cá também. Mas o Vietnã não é um lugar que recebe muito turista não, né? Então, comparado com a Tailândia, por exemplo. É, não tem nem como comparar. Olha essa lojinha aqui que legal. Só com coisa do exército. Interessante, né? Bonezinho, bonitinho. Olha aqui o que que tem também, ó. Imitação de perfume. Então, você vê que o frasco, ó. Igualzinho, eu tinha um desse aqui verde. Eu gosto bastante desse perfume. Deixa eu cheirar aqui. Vamos ver se é cheiroso. Quanto? Oitenta e poucos reais. Oitenta e poucos reais. Oitenta e poucos reais. Um minuto. Um minuto, ok. Você tem um desse aqui? Pessoal, oitenta reais. Eu não vou comprar porque eu tenho um perfume lá ainda. Ou um perfume que eu paguei quatrocentos e poucos reais. O meu perfume. E ele tá quase acabando, né? Que eu uso bastante. E ele tem um frasco bem grande. Minha mochila fica muito cheia. Então, quando ele acabar, eu compro outro. Mas aí, cheira aqui. Tudo aqui. Olha esse. Cheiroso. Olha esse que é, né? Não, aqui, né? Fala pra ela que a gente vai andar na feira. Se o cheiro não sai, a gente volta. É Tandec Laser. Legal. Então, pessoal. Oitenta conto esse perfume aí. Não sei. Tem gente que vai achar caro. Tem gente que vai achar barato. É que o perfume eu sempre comprei. A maioria das vezes, né? Depois que, assim, começou a ganhar uma grana a mais. Comecei a comprar só perfume original, né? Então... É isso, assim. Os falsosão também... Acho que não é ruim, não. Só vai ter que passar o dobro, né? Então... Eu acho que a fixação não é tão boa, né? Igual a original, obviamente. Então... Vamos ver aqui o que mais tem. Agora a nega vai comprar aqui brinco pra ela. Mas isso aí eu não vou mostrar pra vocês. Porque o público desse canal é 95% de homem. Pelo menos o que o YouTube me diz. Então, vou mostrar coisa de homem aqui, né? Vocês não querem saber coisa de roupa de mulher, esse tipo de coisa. Mulherada que aí... É menos de 5% no canal que assiste, né? Se quiser ver coisa de mulher, procura outro canal. Aqui a maioria é homem mesmo. O nega tá ali vendo coisa pra ela. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Camiseta. 100K. Dá 20 a 22 reais. Não, camiseta... É nada demais, vai. Camiseta básica. Short também, mesmo preço. Tem tudo que é tipo aqui. Maluco... Deixa eu ver aqui. Ah, não curti, não. Não gosto. Não roubou muito assim, ó. As regatas aqui. Muito pequenininha. Aí, pessoal. Anel aqui, aliança. Ó, o pessoal daqui, eu não entendo o porquê, mas... Eles gostam muito daquele partido político que tem esse símbolo aqui, ó. Vocês estão vendo? O símbolo daquele cara da Alemanha do bigode. Em vários lugares vende... É... Eles vendem quadro com esse símbolo. É... Eu não sei se eles fazem apologia aqui a esse partido. É, mas... Acho que aqui não tem... Não tem... Problema você apoiar isso aí, não. Tanto que tem quadro vendendo, ó. Vocês podem ver a aliança, ó. O anel aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas... Deu pra entender. Olha a bagunça. Tenham filhos. Tenham filhos, ó. Eita. Tenham filhos e nunca mais saiam em paz. Vê se isso aqui fica boa. É um pouco justo, eu acho. Eu gostei. Tá bom, ó. Mas eu acho que é porque você tá com a bermuda embaixo. Tá bom. Tomate. Pronto. Acabei de comprar essa bermuda aqui. Deu 30 reais, mais ou menos. É parecida com essa aqui. É a outra que eu provei. Vamos lá. Aí, pessoal. Vai ter o Halloween aqui. E vai ter umas festas aqui daqui a pouco. A gente vai também. Vocês têm que se inscrever no canal pra vocês acompanharem os rolês muito doidos. Agora, hoje é dia 30 de outubro aqui, né? Então, Halloween é amanhã, né? Então, vamos que vamos. Aí, ó. A quantidade de boneco que tem aqui, ó. Muita variedade também. Ai, boneco que eu não vou comprar, não. Sei lá. Ó, pessoal. Carteira. Deixa eu cheirar aqui. Ver se é de couro. Obviamente, não é de couro. O carteiro eu vou ficar com a minha mesmo que a minha é de couro de verdade, pelo menos. Não, esse aqui não... Deixa eu ver ali. Não. Mala, bolsa. Tem de tudo aqui, povo. Aí, povo. Quantidade de tênis aqui, ó. Lojinha aqui com variedade. Todo tipo de tênis aqui que vocês possam imaginar. Nike. Tem ali Jordan. E a qualidade não é ruim. Não é ruim. Eu vi aqui. Eu comprei um outro dia. Já estou usando há mais de uma semana. Até agora, andei pra caramba. Não descolou. Não deu problema nenhum. Ó. Aqui, ó. Ele parece ser bom. Vamos ver. Oi. Oi. Aqui, pessoal. Roupa. Oi. Está até se escondendo aqui. Mais camisetas. Mais bermudas. Essa criancinha aqui bonitinha. Calça. Tem de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Por um preço, assim, bem acessível. Né? Mas eu recomendo. Se vocês virem pra cá, comprar as coisas. Eles vão ver que você é de fora. Vão jogar o preço lá em cima. Às vezes você consegue até metade do preço. Um exemplo. O cara vai lá e bota um preço de 500 mil. Que dá uns 100 reais. E você pedir desconto, ele desce com uns 300. Às vezes até 250, dependendo do que você for comprar. Achou. Que lindinho dela. E aí? Estou bem, meu povo. Eita, eita, eita. Aqui é assim, meu povo. Que atravessa aqui no meio da rua. É moto pra tudo que é lado. Aqui também tem bastante bolsa. Tanto feminina quanto essas bolsas pra homem. Essas bolsas pra homem eu nunca usei. Eu tô pensando em usar agora. Porque eu saio com a câmera. É muito ruim ficar só carregando na mão. Então, fica mais prático. Vou ver aqui se eu acho alguma coisa. Tem essas pequenininhas assim. Só que eu quero uma que dê pra eu colocar a câmera junto com o tripé dela. Aí, pessoal. Tô vendo se eu compro essa bolsa aqui. Pra gravar com a câmera aqui pro canal, né? E... Eu gosto de gravar assim, sem segurar. E falando, né? Tô vendo alguma bolsa aqui. Tem vários modelos. Mas essa aqui acho que é a que vai ficar reta aqui pra sair no vídeo. Então, vamos ver. Tá 250, dá 50 reais mais ou menos. Uma bolsa dessa aqui. Meu povo. É gente demais aqui. Muita gente. Muito comedor de cachorro. Muito comedor de morcego. De rato. De... Tudo tipo que é bicho. De gato. Tudo que vocês possam imaginar. E essa aglomeração que vocês estão vendo aí. E... Se tiver alguma doença nova igual a que teve em 2020. No Brasil. Saiba que vai ser o que eu vou ter levado. Então, vamos continuar andando aqui. Eu vejo que o povo até hoje tem gente de máscara aqui, né? Que... Ouvir vixinhas... Doença doida aqui, né? Então... Muita gente anda na moto sem capacete de máscara. Vai entender, né? Aí. Tô comprando umas camisetas aqui. Três por trinta. Essa preta aqui é uma. Que eu vou levar. Eu tô vendo as outras agora. Trinta reais mais ou menos. Três camisetas. Tô vendo aqui. Tem regata também. Tem de tudo. Comprei três camisas. Duas pretas. E uma cinza clara aqui. Vamos continuar rodando. Além do camelôzão aqui, a noite não para. A noite aqui vai até de madrugada. Tem festa de Halloween que vai ter. Tem de tudo aqui. Tudo que vocês possam imaginar. Comidinha de rua, espetinho. Fruta. Mais espetinho. E aqui, ó. O movimento é grande. O pessoal vem aqui pra se divertir. Porque tem bastante restaurante por aí também. Aqui, ó. Essa rua aqui também tem as massagens aqui, ó. Tem mais comércio. Isso porque o Vietnã se tornou um país socialista, né? Depois da guerra que teve. Mas tem gente que fala que é socialista até hoje. Mas, assim, aqui o pessoal vende de tudo, né? Isso aqui é capitalismo extremo. O pessoal que vende nessas lojinhas aí, eles entendem bem de venda, de negociação, de saber jogar o preço lá em cima. Então, isso aqui de socialismo não tem nada, meu. E aqui começa o furdunço, meu povo. Aqui começa a bagunça. Aqui começa a parte mais divertida da cidade. Ali pra frente começam as festas. E vamos ver como que é. E sempre tem os comercios por aqui. Eu não sei como tá ficando a qualidade. Porque, ó, o GoPro acabou a bateria aqui. Tô filmando do celular. Mas acho que a câmera do iPhone é boa, né? Massagem aqui. Acho que essa massagem aqui é sério. Hello! Aqui, ó, rapaziada aí. Tudo comendo. Aqui já tem alguns turistas, né? Diferente daquelas partes lá, pobrezona de Hanoi. Aqui eu fui mostrar os cachorros. Aqui é uma parte mais legal. O pessoal senta quase no chão aqui, ó. A cadeira aqui é muito baixa. Aqui, ó. Hello! Pessoal, agora começa a parte das festas aqui. Desses bares, puteiro, putaria. Então, se inscreve no canal que vai ter continuação disso tudo. Tamo junto. Se inscreve no canal, carai. Sorry. Batina a mulher aqui. Se inscreve no canal, porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.